escola no período, se não me engano, de 2009, aonde os quatro presidentes aqui, juntamente comigo, lutamos para que essa escola viesse para cá, através do nosso eterno grandão que hoje se encontra com Deus, mas que foi deputada Cleide e deixou muitos legados aqui neste povoado, éramos esquecidos e ele lembrou de nós, pessoas essas humildes, mas de bom coração, e quero aqui pedir ao nosso prefeito Fábio Gentil, que continue e estar continuando este belíssimo trabalho, e eu tenho certeza que o povoado Caxirimu, Felipe Camarão, só tem a ganhar com pessoas capacitadas e pessoa que olha para o homem do campo, o governador Flávio Dino está de parabéns, pois nós éramos esquecidos, nós não éramos sequer pessoas visíveis e através do governador Flávio Dino, Felipe Camarão, somos pessoas visíveis agora, pessoas, pessoas bem e bem visíveis da sociedade, portanto Adelmo Soares, quero aqui até pedir desculpa a você, que muitas das vezes mandei mensagem, mandei áudio para você, olhe para o povoado Caxirimu, precisamos da reforma o quanto antes, assim também como a Josélia lutou muito também com a deputada Clê de Coutinho, Clê de Coutinho, precisamos da reforma, e junto nós olhamos e brigamos por uma só causa, que é a reforma da escola professora Maria do Carmo Bezerra Paiva, e hoje eu me sinto muito alegre também por fazer parte de ser um ex-aluno dessa escola, avante governador Flávio Dino, avante Maranhão de todos nós, meu muito obrigado.